E com a suspensão das missas, os moradores resolveram fazer das ruas onde moram uma espécie de templo para manter a fé, a oração e a esperança. Graciane, conta essa história para nós. O novo coronavírus afasta as pessoas, impõe um isolamento social necessário, mas por outro lado, também ressignifica. Morador há décadas do bairro Novo Horizonte, na zona sudeste de Teresina, só agora, Kátia passou a ver os vizinhos de outra forma e sabe o que uniu eles? A fé. Tenho mais de 30 anos que moro aqui. Eu nunca tinha me reunido com meus vizinhos da forma que estamos reunidos hoje. Desde o início da pandemia, a rotina dos vizinhos tem sido a mesma e não é preciso nem sair de casa. Já que as missas estão suspensas, eles literalmente transformaram a rua em uma igreja. Eu me senti muito triste dentro de casa e tive um sentimento de sair para fora para rezar o texto na calçada. Abri o portão, eu vi três vizinhas sentadas e eu não chamei ela nesse mesmo dia, mas no outro dia eu falei com ela e ela reuniu as pessoas, né, que saiu convidando as pessoas e disse Vamos rezar, que só assim a gente faz a igreja na nossa rua. Da porta mesmo, usando máscaras, mantendo a distância, com um terço e uma vela na mão, eles vão saindo de um a um para se unirem em oração, em busca de uma única coisa. Intercedemos, na verdade, por todo mundo. Somos famílias rezando, mas não sai uma oração que não seja, que seja pessoal. Todas elas voltadas para o mundo inteiro. Nós todas, seis e dez, seis e meia, a gente fica aqui para rezar o texto, né. Pede para todas as pessoas que estão doentes nos hospitais, que se recuperem. Jesus, olha para eles, não é que eles estão doentes, que recuperem, tem mais coração, mais rápido que seja. Essa corrente invisível do bem ocorre todos os dias, no início da noite, e renova a esperança por dias melhores. Então a sensação que dá é aquela leveza, é a paz, é a tranquilidade de nós rezarmos. Às vezes você fecha os olhos e você, às vezes até, como se aquela paz entrasse bem mesmo no fundo do coração. A gente esquece tanta coisa, porque rezar é bom, louvar a Deus é bom, independente de qualquer religião. Se sente mais forte quando a gente entra, a gente entra com mais ânimo, né, com mais... Que Deus vai ajudar, que tudo isso vai passar. Se é verdade que a fé é capaz de mover montanhas, a crença em um ser divino traz paz, alento, esperança e a certeza que tudo isso vai passar. Quem tem fé, confia, espera e acredita em Deus. E nesse período de pandemia é isso que nos cabe, manter a fé, a esperança, confiar em Deus e nas autoridades e ter a certeza de que tudo vai passar, porque tudo passa, toda tribulação passa, já dizia o apóstolo Paulo. E passa, basta que nós tenhamos paciência para esperar.